Com Deus Quando Deus me deita, quando Deus me levanta, comigo eu canto, eu bato, um papo, eu bato, um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto E eu fico etológico E eu fico tonto E eu fico tonto Euoul Jesus Mediante Eu fico tonto Eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Quando Deus me treta, quando Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Quando Deus me treta, quando Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Hey, I see you o o o o eu confuso meu irmão me grito, é quando eu me levante eu tomo um rito me grito, é quando eu me levante comigo eu calo, comigo eu canto eu bato e eu bato e eu bato, eu bato e eu tonto eu tomo um bit e eu fico tonto Boa noite.